Um país que não tenha finanças públicas saudáveis não é um país com futuro. Declarações do Presidente da Assembleia Geral da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, que questionou as metas definidas pela União Europeia para os Estados-membros. O Pacto de Estabilidade e Crescimento está assente basicamente em três números mágicos. A inflação não pode ser superior a 2%, déficit não pode ser superior a 3%, dívida pública não pode ser superior a 60%. Porque é que é 3, 2 e 60%, sendo o mundo de hoje completamente diferente do mundo que existia quando foi definido 3, 2 e 60 na altura própria, na altura do Tratado de Másteres. Já Pina Moura, que participou num evento via telefone, considera que o fundamental neste momento é haver uma concentração de esforço ao nível da execução orçamental. As finanças públicas estão, em muitos países, numa trajetória não sustentável. E a sua situação tem que melhorar-se substancialmente a curto prazo, sob risco de este ter mais um fator indutor de mais crise. Existe, no entanto, um conjunto de medidas que a médio prazo podem ajudar a alcançar este objetivo. José Costa defende que é preciso aumentar a natalidade, criar uma agência independente de fiscalização, aumentar a transparência orçamental e descentralizar os serviços administrativos e finanças públicas. Vai ser necessário, do meu ponto de vista, e já hoje o Doutor Pão Rangel falou disso, haver um consenso mínimo acerca das prioridades. E não é montes de prioridades, é definir algumas prioridades. Um caminho sinuoso que passará sempre pela redução do peso do setor público na economia.